Na região de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, a falta d'água que abala o sistema cantareira sequer chegou. Mesmo durante o inverno, os pescadores conseguem encontrar peixes na represa de Taiassupeba. Se é de pequeno que se ensina os segredos da pescaria, a Isabela está no caminho certo. Trazer em família, né? Família... um jeito de passar o domingo junto aí, né? Cortinho. O pesqueiro fica às margens da represa Taiassupeba, uma das que formam o sistema Auto-Tietê. O sistema opera com 19,2% da capacidade. Há um ano, esse índice estava em 23,2%. Apesar da queda, a represa de Taiassupeba tem água a se perder de vista. E peixe também. São dois tambaquis? Dois tambaquis. É difícil de pegar isso aí, não? Ah, cara, esse daí é o que o pescador gosta, né? O brigador, né? O pesqueiro costuma receber 250 pessoas. Nesta época do ano, o movimento cai pela metade. Dentro d'água, o curioso é que a quantidade de peixes também cai um pouquinho. Mas a culpa não é da crise hídrica. O que afugenta as espécies é a temperatura da água, que fica mais fria agora no inverno. Com isso, os peixes maiores, típicos de águas quentes, desaparecem e sobrem os menores. Será quanto e agora é quanto? Ah, de 15 a 17. Agora está em torno de uns 3 a 5. Mas não que não tenha, sai sim. Sabe? Mas eles ficam mais manhosos. Mas com alguma sorte e uma dose de talento, a reputação desses pescadores não será abalada. Qual o tamanho do margar que você pegou? Acho que foi mais ou menos desse tamanho, acho que é 15 centímetros, mais de 12 quilos no tambaqui. Teu foto ou não? Tirei, tirei. Ah, então nem tem como achar que é história de pescador, então? Não, não tem como não. Não é história de pescador, não. Ninguém acreditou, mas depois que eu mostrei as fotos, todo mundo gostou. Eu gosto de pescaria